Olá, paz do nosso Senhor Jesus a todos que acompanham mais uma mensagem nesse momento de reflexão. Hoje eu quero trazer para você uma mensagem para que você sempre que alguém tente tirar a sua paz você lembre e você tenha domínio sobre o que você sente conta uma fábula que havia um homem muito conhecido um sábio muito conhecido por ser um homem muito pacífico muito calmo centrado e que tinha um total domínio de suas emoções e a sua paz que que ela despertava atenção em todos chamou a atenção de um homem que também era muito conhecido por ser provocador ele sempre conseguia tirar a paz de espírito de todos que conviviam com ele ele sempre era o causador de intrigas ele sempre onde chegava causava um lixo um caos total e esse homem disposto a tirar a paz de espírito desse sábio ele disse consigo eu vou lá e eu vou envergonhá-lo e provar a ele que ele não tem total domínio sobre o que ele sente eu vou conseguir tirar a paz de espírito desse sábio e foi ele com essa missão chegou lá onde estava o sábio reunido com vários alunos que estavam ali ouvindo suas instruções seus ensinamentos e esse homem que era conhecido por tirar o domínio próprio das pessoas por irritar as pessoas de forma excessiva chegou e disse para o sábio eu vim aqui para te desafiar para mostrar que você não é tão calmo quanto parece que você não tem toda essa paz que ensina os seus alunos você aceita um desafio de passar uma tarde inteira comigo e eu vou provar a você que por fim você não é tão tranquilo quanto os outros pensam e o sábio aceitou aquele desafio e disse seja muito bem-vindo vai ser um prazer passar toda uma tarde com você e esse homem começou a insultar começou a insultar e insultar ele foi tão audacioso com suas palavras e ações que chegou a jogar pedras na direção daquele sábio cuspiu no rosto daquele sábio e insultou de diversas formas e o sábio sempre mantendo a sua paz de espírito até que esse homem desistiu porque ele percebeu que não conseguiria tirar a paz desse homem sábio e pacífico e foi embora envergonhado e os alunos ficaram pasmos porque os alunos que não estavam sendo insultados estavam já todos com raiva chateados querendo avançar naquele homem que estava provocando aquele homem sábio e perguntaram um dos alunos perguntou para aquele sábio como você conseguiu não se irritar como você não conseguiu não brigar com esse homem que fez de tudo para te provocar cuspiu no seu rosto te insultou ele disse é muito simples quando alguém traz um presente para te entregar e você não aceita a quem pertence o presente o aluno disse a pessoa quem trouxe já que houve uma rejeição da parte de quem o receberia quem comprou quem preparou e quem trouxe o presente continua sendo o dono desse presente desse presente ele disse é isso que acontece com as pessoas que trazem raiva é isso que acontece com as pessoas que trazem insultos é isso que acontece com as pessoas que têm um ressentimento em seu coração sempre que elas tentam jogar em cima de você aquilo que elas carregam todas as vezes que você rejeita seja qual for o sentimento ruim a pessoa continua sendo dona do sentimento que prejudica tanto a sua vida ninguém é capaz de tirar a nossa paz de espírito até o momento que nós aceitamos seja qual for insultos seja qual for a palavra pessimista ou negativa que tem um lançado sobre você e a pergunta que eu faço para você que está acompanhando agora essa live esse vídeo você tem aceitado esses presentes que são tão prejudiciais a sua vida alguém trouxe um belo embrulho com a raiva com a mágoa como insultos com acusações e você não somente aceitou como você tem consigo até o dia de hoje todas essas palavras que te feriram te machucaram e tem tornado você uma pessoa infeliz porque infelizmente é o que acontece quando você aceita esse tipo de sentimentos você está prejudicando a você mesmo e nós aprendemos com essa fábula que a paz interior ela depende exclusivamente de nós ninguém é capaz de tirar a nossa paz de espírito até que você aceite os insultos e as acusações que a outra pessoa está fazendo ao seu respeito a bíblia traz uma mensagem próprio senhor jesus ele traz uma mensagem sobre essa historinha que eu contei para vocês lá no livro de joão no capítulo 16 e no versículo 33 o senhor jesus aqui ele estava se despedindo dos discípulos prestes já a voltar para o pai e em várias instruções o senhor jesus ele sempre nos instrui a como devemos nos portar diante das adversidades e jesus ele disse assim lá no versículo 33 essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo então ele está falando que a paz nós podemos ter nele se você aceitar a paz que o senhor jesus ele dar a ele dar através dele aceitando a pessoa de jesus em você então a paz ela passa a habitar na sua vida e quando qualquer uma outra pessoa o senhor jesus disse que no mundo nós teríamos aflições nós vamos lidar com várias questões que vão tentar roubar a nossa paz de espírito situações que vão tentar tirar você do sério fazer você explodir fazer você ter uma reação que depois você vai se arrepender mas se você simplesmente rejeitar tudo que estão querendo te oferecer ou despejar sobre você 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 não vai ser influenciado seja lá por quem for que está tentando te prejudicar lembrando que o diabo ele usa muitas pessoas mas às vezes também ele usa pensamentos então não somente rejeitar o que as outras pessoas colocam sobre você mas os pensamentos que o diabo também lança na sua mente com a finalidade de poluir de destruir o seu interior então que fique essa mensagem no seu coração jesus disse eu vim trazer paz se você estiver com ele você vai ter paz mas o diabo ele não vai ficar batendo palmas porque você aceitou jesus e porque você tem paz pelo contrário a bíblia fala que o diabo ele fica nos rodeando como um leão rugindo com raiva esperando uma oportunidade para nos devorar então ele vai ficar falando em pensamentos usando situações pessoas somente para tirar a sua paz de espírito agora se você fizer como esse sabe o da fábula como esse professor se você simplesmente escolher rejeitar os presentes que o diabo tem te oferecido não vai surgir nenhum efeito porque continuará pertencendo aquele quem veio com o intuito de te entregar com o dono da raiva o dono das injúrias das acusações e você manterá sua paz de espírito agora quero fazer uma oração por você que diz assim olha eu recebi vários presentes como esse hoje eu tenho mágoa hoje eu tenho raiva eu tenho um ressentimento e talvez você diga assim olha eu tenho tem existe uma motivo ou uma justificativa que que realmente faça eu ter raiva porque a pessoa me machucou a pessoa provocou a pessoa fez o mal contra a minha vida ainda que ela tenha feito ainda que você tenha uma justificativa assim convincente vou te fazer uma pergunta o motivo pelo qual você ter guardado a mágoa a raiva o ressentimento está te trazendo alegria de forma alguma porque a pessoa que provocou em você esse ressentimento essa raiva essa mágoa ela segue vivendo a vida dela mas ela te induziu a preparar um veneno e tomar esse veneno e o mal está sendo causado dentro de você mas a boa notícia é que o senhor Jesus ele pode remover todos esses sentimentos que são prejudiciais e pode encher a sua alma da paz que excede todo entendimento mas da próxima vez que alguém vier com esse tipo de presente que é prejudicial você simplesmente rejeite e alimente a paz que está dentro de você porque ninguém a não ser você mesmo pode perder a sua paz tá bom então quero que você escreva aqui qual foi o motivo que fez você perder a paz olha eu perdi a paz na minha família por uma infidelidade eu perdi a paz de espírito porque alguém me provocou na empresa uma pessoa invejosa forjou uma situação e eu acabei perdendo uma vaga eu acabei perdendo o cargo que eu iria assumir ou alguma pessoa mal intencionada no seu bairro na sua família escreve aí qual foi o motivo pelo qual você aceitou esse presente tão prejudicial à sua vida ou escreva simplesmente o seu nome o nome da sua família que agora eu vou fazer uma oração nesse sentido para que o senhor Jesus remova todos os sentimentos tóxicos que tem feito se sentir a pior pessoa que tem feito você estar depressiva angustiada desesperada essa mágoa que tem corruído o seu coração a sua alegria e a sua paz de espírito e eu tenho a certeza absoluta que em nome de Jesus agora você vai ser livre de todos esses sentimentos escreva qual é o sentimento que tem dominado você a raiva é angústia é a mágoa é não sei qual outro sentimento pode ser mas são tantos sentimentos inveja tantos sentimentos ruins escreva aí qual é o sentimento que tem te prejudicado talvez você já acorda com raiva de alguém já acorda com raiva da pessoa que te prejudicou e a pessoa segue vivendo e você alimentando esse sentimento que tem prejudicado somente a sua pessoa então agora é momento de oração e eu creio que esse mal ele vai cair por terra e que haverá uma limpeza na sua vida Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço em favor de cada pessoa que ora comigo Senhor, muitas pessoas que carregam dentro de si sentimentos que tem destruído a sua vida talvez o ocorrido já faz vários anos e ela segue alimentando a mágoa, a raiva talvez tenha sim uma justificativa por existir esse sentimento mas o Senhor Jesus enfrentou todos os sentimentos ruins que o ser humano pode enfrentar o Senhor foi rejeitado, o Senhor foi acusado, o Senhor foi traído, o Senhor foi maltratado o Senhor sofreu tudo o que nós sofremos ou sofreremos mas o Senhor nos deixou a seguinte lição perdoe perdoe, libere o perdão porque foi isso que o Senhor fez naquela cruz então eu te peço Jesus que o Senhor com o teu Espírito que excede todo entendimento a paz que excede todo entendimento possa tocar na vida de cada uma dessas pessoas que ora comigo e que ela tenha forças, que o Senhor venha dar para elas forças para que ela possa perdoar essa pessoa que tanto a maltratou tanto a feriu talvez ela sofreu rejeição, foi traída, humilhada e ela se encontra talvez enfrentando o pior momento da sua vida porque alguém provocou tudo isso então que o Senhor venha dar a ela forças para que ela possa perdoar Jesus eu te peço que o teu poder entre dentro dessa pessoa para arrancar a mágoa Senhor arranca a raiva o ressentimento, a ira todos os sentimentos ruins eu dou ordem que em nome de Jesus todos esses sentimentos ele seja removido dessa vida e que a paz do Senhor Jesus ela possa alcançar a todos que oram comigo Senhor que essa pessoa receba o toque do Senhor e que a paz que excede o entendimento possa alcançar e inundar a alma o coração, o ser de todas essas pessoas em nome do Senhor Jesus amém e glória a Deus que você seja inundado por essa paz e que da próxima vez todo e qualquer sentimento que alguém vier te entregar depositar em você receba um não da sua parte rejeite e alimente o Senhor Jesus alimente a paz que excede todo o entendimento para que assim como esse sábio você possa vencer e ensinar através das suas ações e reações a todos aqueles que estão à sua volta tá bom? não se esqueça que às 21 horas o bispo vai fazer a live de oração que tem sido uma bênção muitos milagres têm acontecido através dessas orações e eu creio que Deus vai alcançar a sua vida convide seus amigos para hoje à noite participar dessa live e se você foi abençoado através deste momento de reflexão compartilhe agora saindo, terminando aqui a live envie pelo WhatsApp compartilhe nas suas redes sociais mas não deixe de abençoar a outras pessoas através desta mensagem e amanhã eu espero vocês ao meio dia que Deus te abençoe abençoe a vida da sua família da sua casa abençoe os seus projetos e os seus planos em nome do Senhor Jesus tchau, tchau tchau